Salve rapaziada Ligando Super Poker, estamos de volta aqui na WSOP Brasil, estamos com ele Gustavo Mastelotto, campeão do Super High Roller, que vai contar pra gente uma mão que ele jogou no turnê que cravou. Gustavo, como é que foi a mão cara? Vamos lá galera, já tô aqui com a minha colinha aqui, porque senão sabe como é que é, a gente se perde aqui né. Bom, então é o seguinte, a mão aconteceu no final do dia 1 do High Roller, turnê de 20 mil, a mão foi jogada onde o jogador jogador bem agressivo e aparentemente que não era um profissional, jogava várias mãos e tal, ele abre do hijack, eu do cutoff eu tenho o dummy wallet off, tinha aproximadamente aí 35 blinds, decido jogar de 3-bet, acredito que principalmente contra um perfil que nem ele, que vai abrir muitas mãos, o dummy wallet off vai ter boas propriedades ali pra estar jogando, é de 3-bet, faz, roda em fold, ele paga. O flop então é 10-9-7, se eu não lembrar vou olhar aqui, 10-9-7, a gente acerta no flop duas pontas, duas overcards, flop bom pra gente, no entanto também um flop que acerta bem ok o range dele aí né, que paga essa 3-bet ainda, é uma quantidade de fichas ali né, depois que a gente 3-betou, interessante né, porque me fica numa situação de que se eu apostar, não tem mais fold, então eu opto por jogar de check, né, ele joga de check, eu opto por jogar por check behind, tenho duas overcards, tenho pedida pra sequência, e estou muito bem protegido nesse cenário. O turn é uma dama, então a gente acerta top pair, e nesse momento fica bem claro pra gente de que eu vou pagar as duas apostas né, isso estava bem muito claro pra mim, aí é o que acontece no turn, ele sai da primeira aposta né, em torno de meio pote. A gente paga, e o river é um 6 completando o 8 né, então fica 10-9-7 dama, e o 6 né, e o 6 completando o flush e completando a sequência. Então completou tudo né, completou o flush, completou a sequência. E aí nesse momento, ele acaba optando por uma aposta alta, em torno de 67%, 75%, que é uma aposta que quando eu vou contar as minhas fichas basicamente é o meu oinho, ele ficaria com uma blind pra trás, uma blind meia né. E aí aquele plano né, tão concreto né, de que eu ia pagar independente do que acontecesse, foi reavaliado né, eu começo realmente a pensar muito a respeito desse cenário, afinal de contas, todas os pari, pari 8 pegaram, os flushes pegaram, ele já também tem algumas mãos como rei valete, é um jogador, como eu falei, que jogava muitas mãos, mas que também pagava muito. E aí eu começo a pensar nisso, eu tinha um time bank, e aí vem a parte curiosa da mão né, porque com o time bank, eu olho para o relógio e vejo que passa já os primeiros 30 segundos. E nisso, eu vejo que ele tá chegando já para um minuto né, só que eu, inexperiente de live que sou, não me dei conta que o time bank na verdade dava um minuto, e não 30 segundos. Então quando tá chegando no 47, entrando para o minuto 50, eu já começo a ficar nervoso, o coração começa a bater desesperado, eu falo, caramba, vai foldar automático? Como é que funciona? Nem sei, eu olho para o dealer, olha para o vento lá, e aí no fim eu me perco completamente no meu processo de pensamento, no que que tava acontecendo, dá um branco, literalmente, e eu acabo foldando. O oponente muito nervoso, esconde bem lentamente as cartas, e até agora eu não sei se essa jogada foi boa ou não, realmente não tenho ideia. O que eu posso dizer é que o live é foda, é outro jogo, em muitos esportes assim, ele se torna outro jogo, e esses elementos pessoais acabam tornando um jogo muito interessante. Foldei, e aí no dia 2 é a história, né, porque no dia 2 é acabando tudo certo, a gente acabou travando. E eu, por exemplo, se você sabe que você tem aqueles 30 segundos a mais que você achou que você não tinha, você acha que tinha apoderado ali? Eu acabaria apagando, eu acabaria apagando. Inclusive, Grigo, acho que a gente vale deixar nos comentários para a galera também, né? O que que vocês fariam nesse cenário, né? Porque, pô, fechou tudo ali, né? Fechou o 8, fechou o flush, mas ao mesmo tempo o cara é um cara mais solto, é um cara que tem bastantes mãos, então eu também deixo para a galera aí responder, né? Que ação que é essa, né? Lembrando, ele colocou a gente em all-in ali, um momento bem decisivo ali do final do dia 1. Então é isso, galera, ó, 2-2 fez o pedido, o que que vocês fariam? Não deixe de comentar aí nos comentários, a gente volta mais tarde com mais informações da WSP Brasil.